A CIDADE NO BRASIL Para a Rabeca, inspirado neste som rouco e áspero e urgente da Rabeca, especificamente aquela nordestina brasileira. E compus aí uma série de ritmos e tal. E esse é um baião bem rápido, bem energético. E acho que conquistou aí a atenção e o coração do Bosco. E ele gravou uma versão belíssima aí, com a percussão dele multifacetada, multicolorida. Eu gostei muito do resultado, acho que vocês vão poder ouvir. E é isso, a Rabeca como um som que representa muito a urgência de se fazer arte nos tempos atuais, tão áridos e tão difíceis para todos. Então que essa música possa trazer uma chuva no sertão de cada um aí. Chão batido, uma composição pela qual eu tenho muito carinho. e fico na esperança de que ela toque o coração de todos vocês. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho